Governador determina toque de recolher em 144 municípios paraibanos após aumento nos casos de covid-19. Homem é morto em quintal de residência em Lagoa Seca. Com preços em alta, campinenses usam a criatividade. E ainda a luta de portadores de doenças raras por tratamento e respeito. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que o governador da Paraíba determinou toque de recolher e demais medidas restritivas em 144 municípios paraibanos para tentar conter o aumento de casos da covid-19. Paulo Pessoa traz os detalhes. O decreto 40.304-2020 foi publicado em um suplemento do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, no início da tarde. Ele determina que 144 municípios paraibanos classificados nas bandeiras laranja e vermelha, de acordo com a última avaliação do plano novo normal, tem um toque de recolher das 10 da noite até as 5 da manhã, podendo circular apenas profissionais que trabalham em serviços essenciais e que apresentem a devida justificativa. No que diz respeito ao funcionamento de bares e restaurantes nesses municípios, o funcionamento vai acontecer das 6 da manhã até as 4 da tarde. Somente durante esse intervalo, os estabelecimentos poderão receber em suas dependências os clientes. Das 4 da tarde até as 10 da noite estará permitido o serviço de entrega via delivery ou retirada no balcão. As aulas vão acontecer de maneira remota. Esse decreto segue vigorando até o próximo dia 10 de março. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. E ainda de acordo com o decreto do governo do estado, eventos religiosos e esportivos também estão suspensos até março. Olha, Campina Grande vai receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19. A coordenadora de imunização do município deu detalhes sobre como será a distribuição. O município de Campina Grande vai receber em torno de 8 mil doses da vacina do Butantan, que é a Coronavac. Então a previsão é que chegue entre quarta e quinta-feira e a gente vai estar atendendo o maior número de pessoas. Já ficou definido em reunião da CIB, que vão ser idosos de 80 a 89 anos, que vão ser contemplados nessa fase. Então já é a expectativa do município que receba essas doses o mais breve possível, para que a gente possa dar continuidade à vacinação. A gente vai colocar pontos fixos no município e também a possibilidade de realizar um novo drive-thru, para aquelas pessoas que têm disponibilidade de sair no automóvel. Indo agora para as notícias policiais, um homem foi morto na Vila Florestal, em Lagoa Seca. A vítima foi executada no quintal de uma residência. Renato Diniz traz os detalhes. Edivaldo Amado da Silva tinha 26 anos de idade e morava em Campina Grande. A casa onde ele foi morto é da namorada dele. A polícia militar isolou parte da rua, mas não teve como evitar aglomeração. O tenente Falcão, da 1ª Companhia do 10º Batalhão, comandou a guarnição no local do crime. Chegou a informação via CIOPE de disparos de arma de fogo. A guarnição foi deslocada até o local, chegando foi informado pelos populares que tinha uma vítima no local. E foi constatado assim o óbito com o indivíduo caído ao solo. Havia sinais de luta dentro da casa, alguma coisa assim? Não, haviam algumas perfurações de projeto na parede, indicando que ele a princípio tentou fugir, mas acabou por ser atingido. A princípio tentamos colher informações com as possíveis testemunhas, mas ninguém quis passar nenhuma informação adicional. O caso agora fica sob a investigação da polícia civil. Bamba, como Edivaldo era conhecido, já tinha sido preso e sofrido tentativa de morte. Bom, o celular faz parte do nosso dia a dia, inclusive o meu está aqui. E é um dos principais alvos de bandidos. Na reportagem a seguir vamos falar da importância de prestar o boletim de ocorrência e de ficar atento à compra de aparelhos sem a nota fiscal. Segundo o último levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, existem hoje no Brasil mais de 234 milhões de aparelhos celulares. O equipamento, que faz parte do dia a dia de quase todo mundo, também é um dos principais alvos dos bandidos. Esse jovem foi uma das vítimas. Em plena luz do dia, ele foi atacado por um bandido e teve o celular levado. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. Umas oito e meia da manhã, eu estava indo para o trabalho, aí ele veio correndo atrás de mim, aí quando ele me puxou ele colocou uma faca aqui na minha barriga, aí ele puxou o meu celular e acabou derrubando a faca que ele estava. Aí depois ele saiu correndo e eu fiquei com a faca, aí eu fiz o boletim de ocorrência para tentar conseguir o celular de volta. A vítima prestou queixa e teve o celular recuperado. Depois de, acho que uns 15 dias, aí entraram em contato comigo para falar que tinha conseguido encontrar o celular. A delegacia de roubos e furtos que conseguiu entrar em contato comigo, aí falou que tinha conseguido recuperar o celular. Segundo a polícia, muita gente que tem o celular roubado acaba não prestando queixa por achar que o aparelho não vai ser recuperado. São poucas as queixas, até porque as pessoas acreditam que não vão encontrar. A maioria das queixas de prestar são aquelas pessoas que tem rastreador no celular, que facilita a localização. Em relação ainda à questão da própria queixa, é importante prestar queixa do material roubado mesmo sem acreditar que ele vai ser recuperado? Exatamente, é muito importante independente do produto que tenha sido roubado. Porque com a queixa, a polícia sabe onde pode trabalhar, onde deve trabalhar e onde deve saturar a área para evitar esse tipo de crime. Sem a queixa, fica muito difícil nós sabermos onde os problemas estão ocorrendo. Mas se engana, quem acha que está cometendo um crime, apenas quem rouba. Corre o risco de responder por receptação ou comprar um celular por um preço abaixo de mercado e até por saber que a pessoa que está vendendo tem essa prática. No próximo bloco, o FCG tem um novo reitor nomeado e ainda a criatividade para enfrentar a alta nos preços. O assunto agora é economia. Diante da alta dos preços de combustíveis e também do gás de cozinha, muitos campinenses estão buscando alternativas para economizar. Tem muita gente que, por exemplo, está trocando o carro pela bicicleta. Charles trabalha de segunda a sexta, mas desde o começo do ano a rotina dele ficou diferente. O técnico em informática sai de casa, entra na garagem e ao invés de tirar o carro para ir trabalhar, pega um outro meio de transporte. Ele mora no bairro do Monte Santo e trabalha no centro. Gasta só cinco minutos pedalando e ainda não sofre com congestionamentos ou dificuldade para estacionar. Sem falar no benefício maior, a economia. Existe a economia de combustível, que está muito caro, e também a rapidez, que muitas vezes eu chego mais rápido de bicicleta do que de carro. Em tempos de altas nos preços de vários produtos, o jeito é procurar uma forma de economizar. Foi o que também fez a cabeleireira Goretti, que com a alta no preço do gás de cozinha, resolveu optar por um fogão elétrico. Porque ele economiza muito gás. Antes eu estava pagando 40, 50 reais por mês, porque meu gás é encanado, aí a gente paga, sabe, separado. Só que com esse fogão de indução, baixou para 18, 13 reais. Esse economista explica que os aumentos têm relação direta com as frequentes altas no preço do dólar. O dólar chegou a limites insustentáveis e precisava, da parte do governo, medidas para que esse dólar não chegasse tão alto. O governo pode intervir, sim. O governo pode evitar que o dólar suba. E quando o dólar sobe, significa dizer que os custos das empresas sobem, trazendo toda uma série de consequências para a economia. Segundo ele, Charles e Goretti estão certinhos, porque a maior dica que se pode dar ao cidadão é buscar formas alternativas, enquanto os preços estão tão elevados. Charles chega a economizar até 50 reais por semana, indo para o trabalho de bicicleta. E esse extra já ajuda em outras despesas. Se você for colocar o máximo de 50 por 4 ou 5 semanas, já ajuda em alguma conta, em alguma feira. Hoje ajuda e muito, né? Mudando de assunto, a Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, tem um novo reitor definido. Apesar de ter sido o terceiro colocado nas eleições para o cargo, Antônio Fernandes Filho foi escolhido pelo presidente da República. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Olha, a gente vai à Brasília com a nossa correspondente, Fernanda Martinelli, que traz informações sobre a reunião da bancada paraibana, que acontece amanhã na capital federal. A lei orçamentária anual vai ser analisada pelos parlamentares, num prazo até o dia 30 de março. E para isso, as prioridades vão ser trazidas para os deputados federais e também senadores da bancada. O deputado federal Julian Lemos, do PSL, falou sobre esse debate em torno dos investimentos para os municípios paraibanos. A bancada, quando se reúne, é para cada um ver as prioridades. Se elege lá alguns eixos, que a gente diz 5, 6 ou até 10 eixos, que é transposição, infraestrutura, saúde. E cada deputado tem seu quinhão ali de 14, 15 milhões, ou faz tudo em conjunto, ou cada um segue para o seu lado. O meu lado sempre é a segurança pública. Então, a gente vai se reunir, vai deliberar aquilo que é prioridade. Eu acredito que o governador João Azevedo também mande representantes, vários prefeitos já estão na cidade. E a gente vai ver a melhor coisa a se fazer. Cada deputado, eu acho que o deputado melhor do que ninguém está na rua. Está na rua, sempre ali você encontra ele num restaurante, na feira, andando, caminhando, você pode chegar e fazer uma observação. Eu sou muito próximo da sociedade. E, inclusive, sou o deputado que tem mais influência nas redes sociais. Por quê? Porque eles perguntam muito, brigam comigo, fazem perguntas, dão sugestão, e eu fico ali como estivesse na rua todo momento pela rede social. Uma das grandes preocupações dos parlamentares é para destinar investimentos, principalmente, para a saúde, no momento onde os números de casos da Covid-19 estão cada vez mais crescentes nos municípios. Você aí de casa já pensou em encontrar todas as especialidades médicas, exames e pacotes de cirurgia quando você mais precisar e com o preço que cabe no seu bolso? Na Policlínica Vitória encontramos cardiologista, ginecologista, obstetra, dermatologista, ortopedista, psiquiatra, psicólogo, colonoscopia, ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais e também pacotes de cirurgia de catarata e cateterismo. Além de um ambiente aconchegante com um atendimento personalizado. Venha conhecer na rua Getúlio Cavalcante 250 na Liberdade, onde era o antigo João Ribem. Para outras informações, 3322-322-29 ou 98855-8363. Veja a seguir a luta de portadores de doenças raras por tratamento e principalmente por respeito. E a gente volta mostrando a luta diária dos portadores de doenças raras, não apenas pelo tratamento que tem custos elevados, mas também pelo diagnóstico correto. Laísa é portadora de atrofia muscular espinhal, a AMI, uma doença rara que ficou conhecida a partir de sua luta ao lado da mãe, Adina Silva. Aos 15 anos, a adolescente já consegue conviver com a doença que é degenerativa e sem cura. Ela dança, pratica esportes, além de ser palestrante motivacional e representante da causa dos portadores de doenças raras. Não é fácil, todos os dias aparece mais uma missão, mais uma luta, porque a luta da gente é contínua, não para. Essa minha vida, eu vejo que a gente tem que ser forte para conseguir passar pelas adversidades. Os primeiros sinais da doença surgiram aos dois anos. O diagnóstico só veio seis anos depois. Era uma criança que andava, normal, a partir dos dois anos começou a cair muito de joelhos e de bumbum. Tinha dificuldades para se alimentar, não conseguia mastigar direito. E a gente peregrinou, passou por vários pediatras, cinco pediatras, seis neurologistas, para apenas, aos oito anos de idade, conseguir o diagnóstico dela. Os obstáculos não param por aí. Se o diagnóstico é difícil, pior ainda conseguir as medicações que possam frear os efeitos nocivos da doença. Normalmente, os remédios são caros e de difícil acesso. Toda vez a gente tem que estar na justiça para estar conseguindo medicamentos. Existe a necessidade de um tratamento, porque senão vamos estar sentenciando essas pessoas à morte. São consideradas raras as patologias que atingem 65 a cada 100 mil indivíduos. A previsão é de que 8% da população mundial tenha algum tipo de doença rara. Estima-se ainda que existam entre 6 a 8 mil tipos dessas enfermidades ainda pouco conhecidas pelos profissionais da saúde. As estatísticas mostram que boa parte dos diagnósticos dos portadores das doenças raras está relacionada a defeitos genéticos. Normalmente, as crianças nascem com a patologia. Os sinais vão se revelando ao longo do crescimento. Porque mais de 80% das condições raras são alterações genéticas. Os outros 20% que a gente vai ter são doenças infecciosas, são tipos de câncer mais raro. A gente vai ter quadros de envenenamento, quadros imunológicos, mas a principal é a alteração genética. A esperança é de que as pessoas raras possam ter maior atenção do poder público e sejam tratadas com respeito e acolhimento. Infelizmente, as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras são esquecidas. Mas a gente tem que lutar para que isso acabe e o preconceito tem que acabar, porque isso é feio, isso é desumano. E o respeito tem que ser evoluído cada vez mais na nossa sociedade, com muito amor, principalmente. Tá aí o recado. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema. Uma ótima noite para você e até amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã.